Gosto dessa vida Várias vagabundas sentam na minha Junto com meus cria Não quero saber de nada Fuma numa conha Minha tropa não fuma palha Por onde nós passa sempre subindo no fundo Já que essa régua de puto Ela se amarra porque eu sou matuto Fazendo grana direto do estúdio 808 vai te deixar surdo Garapiranha jogando na cara Tropa marola só de balançada Ela quer joia só gosta de prada Curtiu versátil vestido da Zara Todas essas grifes já não são coisas de fase Vivendo no topo enquanto os antes estão no quase Adoro essa vida rica Reme em plena tarde Pra quem criticava hoje em dia me aplaudem Mais conquista Meu sonho na frente da tua inveja e da comiça Só selecionar da varas puta de revista Cart e rolete se já foi época de vida Esses dólar tudo é só pros preto marular Tu quer ser favela? Playboy é o que moro lá Firmadão na rocha eu não vou desmoronar Deus tá no controle ninguém pode me parar Não vou vacilar Gosto dessa vida cara Várias vagabundas sentam na linha Junto com meus cria não quero saber de nada Fuma numa conha minha tropa não fuma palha Por onde nós passa sempre subindo fumaça Tchau 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 Tchau